Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Nosso estado é um estado bem complicado para se fazer jornalismo. Claro que eu já sei disso há muitos anos. Eu sou jornalista profissional desde 1988, quando comecei a trabalhar na Rádio São José dos Altos. Na época eu apresentava o programa Jornal da São José. De 12h a 1h da tarde, apresentava também o noticiário de hora em hora e apresentava programas que misturavam música com notícias. Quer dizer, o jornalismo sempre fez parte da minha vida desde a mais tenra idade. E aqui no estado do Piauí, portanto, eu sei muito bem como é que funcionam as coisas aqui. Era assim no governo Monsanto, eu lembro das dificuldades que se tinha para fazer matérias, da reação enérgica, desproporcional do governador na época. Era assim no governo Hugo Napoleão, aquele governo bem rápido, o breve governo, depois que ele tirou o Monsanto, que foi o que eu acompanhei. Agora, 20 anos de governo do PT, nós nunca tivemos nada parecido com isso. Para o jornalismo foi a pior coisa que aconteceu, foi a ascensão ao poder dos governos do PT. Por quê? Porque eles aparelham toda a estrutura de imprensa, desde o dono do jornal até o cara mais simples da redação, que às vezes pode nem ser jornalista, mas que está lá na redação influenciando, sugerindo pautas e determinando rumos da apuração jornalística. Então, no caso, que eu analiso aqui hoje, é que se faz mesmo, fundamentalmente, o jornalismo declaratório. Aquilo que a autoridade declara, aquilo que vem de uma nota oficial, é digno de ser colocado no ar. Aquilo que não tem, então aí você já se resguarda. O jornalista já toma cuidado, porque de repente ele poderá até ser prejudicado por isso. Estou entrando aqui no shopping. Vou pegar aqui. É quase certo que ele seja processado. Porque não tem a declaração oficial, tá? A declaração só vale, o jornalismo só vale, a matéria só vale, se tiver a nota oficial. Vou citar aqui pra ti um exemplo dessa matéria que eu fiz sobre a questão da Polícia Federal. Lá nós tínhamos uma matéria perfeita do ponto de vista técnico. Nós tínhamos o fato, o acontecimento, que foi a apreensão dos mais de 300 mil reais, na verdade, 360 mil reais. Tivemos as testemunhas do fato, que as pessoas que estavam no entorno, no momento em que a Polícia Federal fez a apreensão. Tivemos a fonte da matéria e tudo mais. E depois de tudo, ainda houve toda aquela questão que envolve o tratamento agressivo, né? Que foi imposto a nós, jornalistas, principalmente aqueles que estiveram na linha de frente dessa apuração. Fomos eu e o jornalista Efraim Ribeiro. Bom, quer dizer, não tinha declaração, não tinha a foto, não tinha o documento. Por quê? Porque o documento, ele é parte da investigação. E ele tem que ser mantido sob sigilo exatamente para não prejudicar, e também por uma questão de sensibilidade do período eleitoral, para não prejudicar tanto a investigação, quanto para não lançar qualquer tipo de suspeição criminosa sobre os personagens envolvidos no processo. Mas todo mundo sabia de quem eram os materiais que foram apreendidos junto com o dinheiro. Estavam lá os candidatos a deputado estadual, federal, governador e senador. e nós vamos ver isso depois da eleição quando a Polícia Federal divulgar esse inquérito. Entendeu? Nós vamos ver. Não tem nada de fake news como eles colocam aí. Simplesmente o que nós não tínhamos era a declaração oficial, porque é um jornalismo investigativo. Não tínhamos uma nota que depois saiu no dia seguinte, todos os demais... Veja bem, os veículos todos só fizeram a divulgação no dia seguinte. Aí no dia seguinte eles botaram tudo, né? colocaram tudo o que a Polícia Federal disse. Tudo o que a Polícia Federal disse. Mas não foi tudo que nós colocamos. Que é um fato que nós apuramos. Fora, né? Da Polícia Federal. E com a declaração de uma fonte confidencial que o jornalismo do Piauí não aceita porque é pago pelo governo. Tá aí. O governo gasta 75 milhões e 500 mil reais todo ano. Agora vai passar de 100 milhões porque é o ano da eleição. Pode anotar. E 21 milhões e 600 mil reais com a segurança pública do Estado. Olha a discrepância. Três vezes mais com a propaganda oficial do que com a segurança do cidadão. Cara, é complicado. Mas sigamos em frente, tá? Tô de Rodrigues a Lei da Notícia.